Nesta terça-feira, o dia amanhece abafado e com predomínio de sol na maioria das regiões do estado. Entre o Meio Oeste, Planaltos, Litoral Norte e Vale do Itajaí, há condição para a formação de nevoeiro na madrugada. No decorrer da tarde, principalmente à noite, com a aproximação de uma frente fria, há condições para temporais isolados nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, trazendo um risco baixo para ocorrências como alagamentos, estelhamentos e queda de galhos. O dia começa com sensação de abafamento, com temperaturas entre 15 e 21 graus. As temperaturas sobem bastante no período da tarde, ficando acima dos 30 graus em praticamente todo o estado. No extremo oeste, podem alcançar pontuais de até 37 graus. Nas demais regiões, entre 27 e 34. Acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no nosso site e mídias sociais. Para receber os nossos alertas por SMS, envie uma mensagem de texto sem custos para 4199, com o número do seu CEP. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações da previsão do tempo e atribuir o acesso com 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 o acesso e o acesso com 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 o acesso